Muito boa tarde, estamos começando mais um Papo Reto, ao vivo nas redes sociais do Agora Vale, nesta quarta-feira, dia 13 de fevereiro, e o nosso convidado de hoje é o professor de História, poeta e escritor e baterista, William Castilho, sejam muito bem-vindos. Obrigada por ter aceitado o nosso convite aí, para a gente poder estar batendo esse papo. Para mim é uma imensa honra e um privilégio também estar aqui com vocês hoje. Fico imensamente agradecido pela força, pelo trabalho. A gente precisa desses espaços, não só para divulgar o trabalho da literatura de Pernambuangaba, mas também para as pessoas em casa ou pelo celular, hoje já não é mais somente pela TV, poderem estar vendo todos os tipos de informações relacionadas à cidade e ao Vale do Paraíba. Mas hoje é literatura, né? Isso mesmo, o Agora Vale está com essa oportunidade do Papo Reto, justamente para trazer mesmo personalidades do Vale do Paraíba, que tem algum conteúdo interessante, informação para poder estar passando para o nosso público. Bom, para a gente começar essa conversa, eu gostaria que você contasse um pouco sobre a sua história, como que você começou isso sendo escritor. Olha só, que pergunta difícil, hein? Eu acredito que a grande maioria dos escritores, eles começam quando adolescentes. São poucos os que desenvolvem na infância, até acontece. Mas a grande maioria, eles começam mesmo na adolescência, que é uma época que a gente está um pouco maduro, mas ainda tem um pouco da infância, né? Então a gente começa a ter um pouco de maturidade. Eu comecei os meus primeiros versos, eu tinha... era na adolescência, na época do ensino médio. Fui muito inspirado por aquele filme maravilhoso lá, chamado Shakespeare Apaixonado. Inclusive, até ganhou vários Oscars. Até nesse filme, eles fazem... os atores, eles interpretam várias poesias do Shakespeare e etc. E aquilo me inspirou muito, né, na época. Eu pensei comigo, pô, se o William Shakespeare pode, né? Olha só, o William Shakespeare é um dos maiores escritores da história. Então, o William Shakespeare, ele falou, pô, eu também posso cantar. E comecei a rabiscar. E assim saiu. Então aqui, já pra gente começar a história, esse é o primeiro de 2012, né? O Mãos Machucadas, que é um livro de poesia, que o Agora Vale estava lá. Esse também é o Jaula Invisível, de 2014, que o Agora Vale também estava lá, mais uma vez, dando uma força. E esse aqui, que já é o mais recente, agora, 2018. Dezembro de 2018, a gente ainda está no processo de divulgação da obra, que é um livro sobre história do Brasil. Não é sobre poesia, igual os outros dois. Sobre história do Brasil, a gente está causando um pouco de polêmica aí, jogando fogo aí na história do Brasil. O Agora Vale não estava lá no dia do lançamento, mas agora eu estou aqui. Eu vou ir feliz pelo espaço. Daqui a pouco a gente entra em detalhes sobre as suas obras. Bom, você também é professor. Quais os desafios de ser hoje professor de uma disciplina tão importante quanto a história? E que, inclusive, o governo está praticamente, quase, né? Meio que arrancando a história do ensino médio. Está muito confuso essa reforma do ensino médio. Eu vou ser sincero, e eu participei de várias palestras, eu li a BNCC, né? Eu pergunto para os diretores, né? Vi até a entrevista do secretário da Educação no Roda Viva, né? Quando ele foi no Roda Viva lá. Mas, eu vou ser sincero, eu não consegui entender direito até hoje como que vai ser essa reforma do ensino médio. Agora, 2019, vai ser o ano, assim, que eles querem colocar em prática. Está muito confuso. O que eu entendi foi o seguinte, que o aluno vai poder escolher algumas disciplinas, né? Que ele vai poder estudar. Mas, assim, se ele escolher um exemplo, isso foi o que eu entendi, eu posso estar equivocado, né? Mas, exemplo, se ele escolher química, física, biologia e arte. Então, não entra a história com a filosofia. Porque não vai ter espaço, não vai ter aula. Porque vai aumentar o número de aulas de português, né? E também vai aumentar o número de aulas de matemática e língua inglesa. Então, não vai ter espaço para a história. E se o aluno escolher a história, filosofia, sociologia, geografia, a química e a física ficam de fora. Então, foi isso, pelo menos, que eu entendi. Eu não posso estar equivocado. E, assim, um povo sem memória, ele é um povo que, infelizmente, mas ele está fadado a cometer os mesmos erros que cometeu no passado. A gente precisa ter essa memória, a gente precisa ter esse resgate. Ainda mais o Brasil, que é um país sem memória. A gente, infelizmente, mas o povo brasileiro, ele ainda continua sendo um país sem memória. A gente precisa resgatar a memória nacional, precisa resgatar os verdadeiros heróis da história do Brasil. Pessoas que fizeram o bem da nação, o propósito do livro nem é idolatrar ninguém. Mas, assim, a história, para você ensinar para os jovens de hoje, é um desafio tremendo. Porque a gente vê falar muito sobre educação, né? A gente vê aí os filósofos fazendo palestras para, sabe-se, na quantas mil pessoas, mas a gente não vê eles falando sobre o principal problema da educação, que é a falta de remuneração para o profissional, a falta de estrutura nas escolas, e o principal de todos, que é a minha opinião, que é a indisciplina escolar. A gente não vê essas pessoas, a gente não vê Cortella, a gente não vê Leandro Karnal, a gente não vê nenhum desses educadores falando sobre indisciplina. E, quando a gente vê, muitas vezes eles querem dizer que o professor precisa fazer isso, precisa de ferramentas isso, precisa de ferramentas X, ferramentas Y, mas muitas vezes a gente sabe que essa indisciplina, ela na verdade é um contexto da sociedade inteira no geral. É a falta de educação dos pais, que não vêm de casa, e muitas vezes isso vai refletir na onde? Na escola, que é onde os alunos passam um grande tempo aí de suas vidas. Então, realmente, assim, é um desafio você ensinar história hoje. E eu já entrei em muitas salas de aula, né? E eu sempre pergunto, e aí, quem aí gosta de história? E já cheguei em sala que ninguém levantou a mão. E eu pensei, desesperador, eu falei, minha nossa, só que estou perdido. O que eu vou fazer agora, né? Mas ainda bem que, pelo menos no final do ano, eles passaram a gostar da matéria. Ainda bem. Você tocou num ponto muito interessante sobre o abandono das memórias, e alguma coisa que a gente viu refletida em desastres, como foi no Museu Nacional. Ah, com certeza. Inclusive, eu visitei o Museu Nacional em 2012, né? E quando eu visitei ele lá em 2012, já era nítido que ele precisava de reformas. Assim, ele era muito bonito, né? Aquela região ali no Rio, onde ele é uma região muito bonita, tem uma flora muito bonita. Mas, infelizmente, naquela época, ele pegou fogo no ano passado, em 2018, mas em 2012 já era nítido, assim, que ele precisava de reformas. Estava pedindo por ajuda, né? Estava pedindo por ajuda. Assim como faculdades também federais que estão abandonadas. Mais uma vez, a educação é sempre colocada em último plano. Em último plano. Bom, mas como que você acabou unindo as duas profissões? Ser escritor, ser professor de história? Eu penso assim, foram duas profissões, assim, que realmente, eu acredito que sejam as mais desafiadoras. Porque, como a gente já comentou, né? Pra você ensinar, é complicado, é difícil, é um desafio muito grande. Porque aquele jovem que está ali, muitas vezes, ele não tem interesse por nada. E, muitas vezes, nem é culpa dele, né? Precisa de um contexto social, até às vezes, que ele vive. Mas é muito desafiador a profissão de professor, né? E, como eu falei, infelizmente, mas a gente lida com muita indisciplina, né? E você está exposto ali, na frente de 30, 40 pessoas, e cada um ali tem uma história. Cada um ali tem uma vida, tem um pensamento. Então, é difícil. Agora, ser escritor, eu acredito que é mais difícil ainda. É um desafio maior, porque você está pondo as suas ideias, né? Vamos ser sinceros assim, né? Você está pondo a sua cara tapa, né? Você está pondo a sua cara tapa ali, você está expondo as suas ideias. E, a partir do momento que você expõe as suas ideias, que seja no Facebook da vida, no Twitter da vida, mas você vai estar ciente de que você vai receber críticas. Muitas críticas. Isso acontecia muito com o Ricardo Baixá, que acabou de falecer agora. Ele era uma pessoa que ele tinha, né? Ele expressava muito o que pensava, a sua opinião, né? Então, ele acabava tendo muitas críticas, né? Mas, eu acredito que é isso que tem que ter. É isso que a gente precisa ter. Precisa ter alguém para falar, precisa ter alguém para criticar, porque só assim as pessoas, elas conseguem pensar. E a gente não pode ter uma nação em que as pessoas pensem iguais. Porque isso é muito perigoso. E a gente já teve exemplos disso na história. Quando as pessoas começam a pensar muito igual ou parecido, é perigoso. É onde pode surgir o que? Um sistema totalitário. Que foi o que surgiu. A Itália fascista, a Alemanha nazista, a União Soviética como um sistema autoritário, que se disfarçava de comunismo, né? E assim por diante. Hoje a gente tem o exemplo da Coreia do Norte, né? Que se disfarça do regime comunista, mas é um regime autoritário. Então eu acredito que, assim, as pessoas têm que pensar. E também acredito que quem mais faz as pessoas pensarem é o professor e o escritor. Eu acredito muito nisso. Porque o professor, se ele entra para dar aula, qualquer assunto. Qualquer assunto. Se um aluno for lá no YouTube, ele acha uma videoaula. Ele acha uma videoaula. Mas o professor, ele tem esse poder de fazer as pessoas pensarem. E pensarem por si próprias. E até de motivação também. O professor tem esse poder de motivar as pessoas, os alunos, etc. É muito desafiador. William, na sua apresentação você falou sobre os dois livros de poesia. É, conta pra gente como que foi esse trabalho. É, é muito, eu acho assim, eu acho não, eu penso, né? Que você escrever poesia no mundo de hoje é andar na contramão, né? É andar muito na contramão. Primeiro porque as pessoas têm uma concepção errônea do que é a poesia. O pessoal, quando se fala de poesia, a grande maioria das pessoas, elas pensam naquela poesia arcaica do século XVII, do século XVIII, que precisa ser rimada, que precisa ter toda uma estrutura, uma métrica, etc. Não, e a poesia, como diz o Robert Williams no filme Sociedade dos Poetas Mortos, né? A poesia, ela é livre, ela é coração, é igual a música, né? Ela tem que ser livre, ela tem que ser coração. Por isso que as músicas que são compostas com o coração, são os tipos de música que mais salvam as pessoas. Então, assim, a poesia, ela, eu acredito assim que é andar na contramão. Não, porque as pessoas, elas não têm uma concepção do que seja um poema, do que seja uma poesia. E poucos pegaram um livro de poesia para ler, né? E como eu falo, né, muitas vezes uma vez uma professora falou, ah, eu não gosto, eu odeio poesia. Ela falou, ah, tá legal, você odeia poesia. Mas então você não gosta da Bíblia, porque a Bíblia é totalmente poética. O livro de Salmos é um livro de poesia pura, né? Até os próprios sermões da montanha de Jesus Cristo, se você pegar para ler, eles são tão lindos que ao mesmo tempo chegam a ser poéticos. Fora o livro de Coríntios, de Paulo, que inclusive o Renato Russo até musicou, né? E etc. Então, eu acredito muito disso, acho que é contra. Para mim, é andar na contra, não. As pessoas se interessam muito pouco pela poesia. E qual que é a temática deles, os dois livros? Esse livro aqui, ele é mais espiritual. Ele é mais espiritual, ele tem um tema assim, ele fala muito, a poesia dele, né? É muito sobre os nossos entes queridos que já se foram, né? Por isso que muitas vezes eu uso aqui a palavra você, né? E o você, muitas vezes as pessoas pensam que é alguém, uma pessoa, uma mulher, mas pode não ser, né? Pode ser um pai, pode ser uma avó que já se foi, pode ser um amigo, pode ser Deus, né? Então, ele é um livro, ele fala, a poesia de Mãos Machucadas, ele fala muito sobre isso. Já o Jaula Invisível, ele é sobre como nós somos escravos, né? Do capitalismo, mas da forma como o capitalismo é aplicado. Eu já deixo bem claro aqui, não sou contra o capitalismo, não sou de ideologias, de esquerda, de nada. Apesar de gostar de muitas ideias que vêm, ainda mais para mim, que sou da classe trabalhadora, você vai se identificar com as ideias, não tem como, né? Já li vários livros, né? E tal, mas a grande crítica, né? Eu acredito que seja a forma como é aplicado, né? Como dizia um professor pela faculdade, é, ah, você tem a fome no mundo, você tem a miséria no mundo, mas você também tem muita comida no mundo. Então, por que você tem tanta comida no mundo? Então, por que tantas pessoas passam fome, né? Então, você tem tanto dinheiro no mundo, a gente vê os bancos aí do Brasil fechando aí o ano aí com lucros bilionários, e daí você vem falar que o Brasil é um país, você fala, mas onde vai esse dinheiro? Cadê a grana? Eu acho que é essa que é a minha questão. Acho que o dinheiro tem sim, só que precisa ser o melhor distribuído. Esses dois livros ainda podem ser encontrados, você vê, né? Podem ser sim, só que agora só pela internet, que é o www.penalux.com.br e comigo mesmo também, eu também vendo ele pelo Facebook, pelo e-mail, Instagram, e etc. E o Herói Sem Máfora também. A gente vai chegar nele agora. Agora. Esse é o seu mais recente. Esse é o mais recente. Diferente dos outros dois, uma linha bem, bem transitada. Como foi essa obra? Do que ela se trata? Qual a história dessa história? Esse livro, eu comecei a reparar, principalmente quando eu estava dando aula, como que nós, brasileiros, a gente desmerece o Brasil. A gente tem essa cultura, né? Que eu costumo até falar que é o complexo de Vera Lata, o famoso complexo de Vera Lata, que o brasileiro tem, que ele acredita que tudo que é importado é melhor. Tudo. Em todas as áreas. Na arte, na literatura, na ciência, no cinema, na música, etc. Então, o brasileiro tem esse conceito de tudo que é importado é melhor. É um conceito que foi construído, né? Durante séculos e séculos. É uma herança colonial que nós temos. Isso vem desde a Polônia, né? Quando o rei de Portugal veio pro Brasil, etc. Enfim. E os brasileiros tiveram que sustentar a corte no Brasil. Então, eu comecei a ver, a reparar muito isso, né? Como que nós desmerecemos o nosso país. E como que a elite, né? Ela faz nós, brasileiros, idolatrarmos determinados heróis, né? Que muitas vezes, de heroísmo mesmo, tem muito pouco. Tem muito pouco. E uma parte da história, assim, que me chamava bastante a atenção era a queda da escravidão no Brasil. É um fato, assim, histórico muito importante pra nós brasileiros. E, assim, o mérito vai totalmente pro Princesa Isabel, né? O mérito vai só pra ela. Ela é a heroína, ela é a redentora, etc. Mas não é bem assim. A verdade, então, nesse livro aqui, eu falo muito sobre os verdadeiros heróis da escravidão, né? Pelo fim da escravidão. Como o advogado Luiz Gama, né? Que libertou mais de 500 escravos aqui em São Paulo. O próprio Joaquim Nabuco, que é um dos maiores abolicionistas da história do Brasil. que estava por detrás da abolição, da escravatura no Brasil. E a Princesa Isabel, como ela era uma líder de Estado, né? Ela foi lá e assinou. Mas a pressão, ela vinha do exterior, ela vinha do próprio Brasil. Então, isso me inspirou a escrever o livro. Assim, que a gente precisa reconhecer, assim, os nossos verdadeiros heróis. São vários personagens. Não só o Luiz Gama, o Joaquim Nabuco. Mas tem também o Frei Caneca, né? Quando a gente se fala de dependência do Brasil, o primeiro nome que vem na nossa mente, na nossa mente, eu tiro a dentes, né? E o Dom Pedro. O Dom Pedro I, né? Mas o Frei Caneca e até o próprio Cipriano Barato, né? Eles têm muito mais influência na independência do Brasil. Eles realmente lutaram contra as cortes portuguesas, né? Eles queriam mesmo o fim da colônia. Eles queriam o Brasil independente. Só que o que chegou para a grande maioria dos brasileiros foi o nosso imperador, né? E a nossa independência era muito obscura, né? Como é que você fica independente, mas com o filho do rei de Portugal no trono? É esquisito, né? É muito esquisito. Então, eu acredito que a gente precisa refletir sobre a nossa história. A gente precisa resgatar a nossa memória. E eu acredito que o Herói Sem Pátria é uma introdução muito boa para as pessoas começarem a amar a história, a gostarem da história. é um incentivo à pesquisa. E assim as pessoas podem ir, né? Com o Caio Prado Júnior, com a Nogueira de Churros, com o Darce Ribeiro. E assim vai. E o que é isso aí? William, faz pouco tempo também que você se tornou membro da Academia de Letras de Fina Unhagada. Como foi essa conquista? É, eu acredito assim, que para um escritor chegar à Academia de Letras é uma conquista. eu gostei dessa pergunta, né? Assim você fica muito lisonjeado, né? Porque você passa, então, a ficar, como as pessoas dizem, né? Ficar imortal, né? Porque eu sou o nome... O nome está na história. É, agora o meu nome está na história. Então, é porque a Academia de Letras, ela é eterna, né? Ela, inclusive, muitos dos fundadores da Academia de Letras, ela é fundada em 1962, a grande maioria já morreu, né? Mas o Sr. Peorino ainda está vivo ainda. Os fundadores da Academia, ele está lá firme e forte. Às vezes ele vai lá, palestra para a gente. Então, é para mim, foi muito gratificante. Foi um convite especial da minha grande amiga escritora, que também é presidenta lá da Academia de Letras, a Bete Guimarães. Foi a convite dela. Eu, para mim, assim, para um escritor, você chegar na Academia de Letras, né? No nosso caso aqui, a Pena Manhã Gabense, né? Eu acredito que é uma vitória. Assim, eu penso até que é mais uma grande vitória, porque a Academia Brasileira de Letras, apesar de ser a maior, né? De todas no Brasil, mas eu vejo a Academia Brasileira de Letras muito com um certo status. Eu penso que eles colocam muitas pessoas, assim, lá na Academia Brasileira de Letras, ao meu ver, que não mereciam estar lá. Não pela pessoa. Eu estou querendo dizer, assim, pela contribuição da literatura. Tem muita gente lá na Academia Brasileira de Letras que não tem, assim, uma contribuição para a literatura. E eles também, eles dão muito prêmio, né? E reconhecimento, assim, também para as pessoas que muitas vezes não merecem e também não tem contribuição para a literatura. Eu penso assim, igual, eles chegaram a premiar muitos jogadores de futebol, né? Mas os jogadores de futebol, eles não têm que receber prêmio da Academia de Letras. Eles já recebem prêmio da CBF, eles já recebem prêmio da Federação Paulista, eles já recebem muito, muito dinheiro, né? Então, a Academia Brasileira de Letras, ela tinha que premiar os escritores. Então, eu fiquei, assim, muito honrado de ter entrado na Academia de Letras de Penda, que está fazendo um trabalho também pela cultura da cidade muito bom. E o que pouca gente sabe, ela é aberta. Tá, pessoal? Para quem está assistindo aí, a Academia de Letras, ela é aberta para todos, todas as sessões solenes, os saraus, o grupo Guimarães Rosa, todos esses eventos da Academia de Letras, eles são abertos e também é de graça. E vale a pena visitá-la, porque a Academia Brasileira de Letras tem escritores fenomenais, incríveis. Vale a pena. O que muita gente de Penda também não sabe, a quantidade de escritores excelentes que a gente tem aqui. Tem dias fixos desses encontros, onde acontece isso? É bom, é bom, é bom. É sempre a última sexta-feira do mês. Toda última sexta-feira do mês, é só você olhar lá no calendário. Você viu na última sexta-feira do mês o encontro. E hoje em dia também está muito fácil, né? A comunicação está fácil demais. Procurando a gente aí no Facebook, no Instagram da vida aí, a gente passa informação, passa... Hoje em dia está tudo muito fácil. O Ian, você tem projetos de mais algum livro que você gostaria de escrever ao longo desse ano, ao longo do próximo? Ah, agora tem que divulgar esse, né? Tem que divulgar bem o Herói Sem Pátria, porque além... Eu fiquei dois anos escrevendo esse livro. Vocês acreditam não? Dois anos, né? Entre pesquisas e fontes históricas. E daí tinha algumas coisas que eu escrevi, depois eu fui pesquisar de novo e acabei, né? Falei, nossa, não era bem assim. E tive que mudar. E depois para corrigir também, meu trabalho para corrigir. E depois algumas imagens, né? Ele tem algumas imagens do capítulo, igual essa aqui do Antônio Conselheiro, né? Então tinha algumas imagens que poderia dar problema com direitos autorais, né? Então os editores barraram. Os editores da Penalux, eles barraram. Então eu tive que fazer uma nova pesquisa de novo das imagens. Entrei até em contato com o pessoal da Biblioteca Nacional, lá do Rio de Janeiro, que foram muito atenciosos, por sinal. Eles ajudaram muito. Respondiam todos os e-mails. Então é... De todo esse trabalho, né? A gente tem que divulgar bem ele. Que inclusive os dois últimos capítulos dessa obra aqui é sobre Pindamangada. Capítulo 20, eu encerro, né? Eu falei, pô, para encerrar uma grande obra de história tem que ser aqui, né? Com os nossos heróis pinamangadenses. Está aqui. Capítulo 20 é do Dr. Cícero da Silva Prado. Para mim, um dos maiores heróis aí de Pindamangada, que criou o saudoso bairro de Curuputuba, né? Que todos têm saudade até hoje. Eles até chamam Curuputuba de paraíso, né? Eu até falo aqui no capítulo que ele fez, o Dr. Cícero do Prado fez o pessoal de Curuputuba conhecer o céu aqui na Terra. E, por último, são os meus avós. Eu considero eles muito guerreiros. Eles lutaram aí, principalmente, as minhas avós. Elas pegaram aí uma sociedade muito retrógrata, né? Muito machista, preconceituosa contra a mulher. E nem por isso elas entraram em depressão, nem por isso elas se suicidaram, nem por isso elas se cordaram, né? Igual hoje, tá na modinha aí. Qualquer coisinha que o pessoal quer se cortar, quer não sei o quê. Mas as minhas avós, elas foram muito guerreiras aí numa sociedade bem patriarcal, vamos dizer assim. A editora que publicou seus livros, ela é do Vale do Paraníba? Ela é. A Penalux é daqui de Guaratinguetá. Meus grandes amigos, o Autón, França, e o Wilson Gord, que são os editores. E é uma editora que está crescendo muito, né? Eles já publicaram vários autores internacionais, inclusive, e muitos autores da Penalux já estão começando a concorrer a prêmios, né? E eu costumo dizer até a palavra do escritor, né? O Ryuk, ele é de descendência japonesa, eu esqueço direito como é que se pronuncia o nome dele. Ele entrou no Guinness Book, né? Como o escritor que tem mais livros publicados no mundo, e ele é brasileiro, e ele fala que você esperar das grandes editoras é uma ilusão, e eu concordo. Raramente as grandes editoras, elas vêm atrás dos escritores. Isso raramente acontece. Agora, assim, a Penalux é uma editora que começou pequena, e agora eles estão bem maiores. Está crescendo muito, está começando a ganhar o mercado nacional, e já publicou muitos autores internacionais. Isso é muito bom. O mercado da literatura no Vale do Paraíba é favorável? Agora você me pegou. Eu, inclusive, até costumo dizer que, assim, você vender livro é tirar leite de pedra, né? É tirar leite de pedra, porque as pessoas têm dinheiro para fazer qualquer coisa. Para ir para o bar, para ir para a balada, para não sei o que, mas para comprar o livro não tem dinheiro. Vai muito da cultura de leitura. Vai muito da cultura de leitura. Mas, assim, dentro da medida do possível, né, eu acredito que tem público, sim. Tem público, sim. E tem espaço também para os escritores. Porém, não é um público de massa. Não é um público de massa. É um público... Também não é um público pequeno. Não é um público pequeno. As pessoas pensam que os leitores são um público pequeno. Não é. Eu acredito, assim, que é um público mais selecionado. Você tem, sim, os leitores. Você tem, né? Não são poucos, porque, se não, todas as livrarias do Brasil já tinham fechado, apesar de algumas estarem em crise aí, como a cultura, a saiva e tal, apresentaram em crise. Mas, porém, tem outras que estão lucrando muito, né? Como a Companhia das Letras, por exemplo, que tem uma loja grande lá em São Paulo. Então, eu penso assim, você tem, sim, os leitores. Porque, por exemplo, o livro O Herói Seu Pátria, até agora sou eu que estou vendendo. E eu estou conseguindo vender. Mas, muito em breve, ele vai chegar às livrarias, né? Ele vai começar a chegar nas livrarias aqui do Vale. Então, você tem um público, sim, mas não é um público de massa, né? E, que nem você falou, não vai muito da cultura, né? E o espaço para os escritores tem também, como a gente já falou da Academia de Letras, né? Mas, eu acredito que precisava ter mais. Precisava ter mais. E esse espaço aqui está sendo muito bom. Porque podem vir mais escritores aqui também. Nós, inclusive, já recebermos. Pode passar depois uns links lá para você assistir. O pessoal do Vale do Paraíba aí que escreve livros, que está publicando. E tem vinda aqui no Papo Rato, sim. Isso é muito bom. Muito bom abrir esse espaço, né? Inclusive, escritores muito jovens. E isso é melhor ainda, né? A gente ter a juventude escrevendo, né? Porque, muitas vezes, é só o jovem que compreende o outro jovem. Às vezes, nem os papos. Hoje em dia, está tendo muito isso, né? Os papos não estão conseguindo compreender os filhos, né? Mas, óbvio, que é aquele chamado conflito de gerações, né? Mas, é muito bom ter gente escrevendo. E sempre vai ter, né? Sempre vai ter o pessoal na contramão aí, né? Vamos dizer, na contramão do mundo. Até aproveito a oportunidade para dizer que no nosso canal do YouTube, do Agora Vale, tem todas as entrevistas que nós já fizemos aqui no Papo Reto. São mais de seis meses já no quadro. E muita gente bacana já passou por aqui. escritores, músicos, uma galera, assim, fenomenal, com conteúdo, assim, muito interessante. Tudo disponível no YouTube, no canal Agora Vale. Bom, como professor de história, como você se enxerga futuramente, até os futuros professores também, explicando esse momento da história atual que a gente está vivendo? Nossa Senhora, estão perdidos, não? Estão perdidos. Até para a gente, né? Que está vivendo esse momento, fica difícil para você saber de que lado você está, né? Porque, como eu gosto de dizer, por mais que você seja imparcial, vamos dizer assim, porque eu já me considero imparcial, né? Mas mesmo você querendo ser imparcial, chega uma hora que você vai ter que tomar um lado, né? Você vai ter que ter uma postura, né? Eu já não me considero imparcial, por mais que eu tenha que ser, inclusive até que tem no livro, no livro de história, eu já não sou 100% imparcial, né? Eu tenho isso, não sei se isso é um defeito, é uma virtude, né? Enfim. Mas eu acredito, assim, que chega a hora que a gente começa a perceber, assim, né? A gente não sabe se fica do lado do judiciário ou se fica do lado de quem está sendo investigado pelo judiciário e daqui a pouco um está preso e daqui a pouco o outro está solto e daqui a pouco tem um monte de gente defendendo que o político tal é inocente e o cara com um monte de processo em cima. Então a gente fica, assim, sem saber, assim, pô, quem será que está certo? Será que é o judiciário? Será que é a Lava Jato? Né? Eu, assim, se fosse para eu escolher um lado, eu ficaria do lado da Lava Jato, né? Porque eu acredito que a Lava Jato, ela realmente fez história no Brasil, né? No nosso país. Isso é histórico, né? A Lava Jato, ela está fazendo história no nosso país. Só que, porém, também eu vejo, assim, algumas, né, críticas, assim, também à Lava Jato porque você vê que tem alguns partidos políticos, assim, que aparenta que a Lava Jato não chega, né? Não sei o que que acontece. Aparenta que alguns partidos políticos, assim, eles são, é, são intocáveis, né? E que nem a própria Lava Jato consegue chegar, né? Não sei, eu acredito que agora a gente já está com um novo ano, novo governo, novo, né, novos ministros e tal. E eu não votei, né, no governo atual, porque, para mim, eu acredito na eleição, no primeiro turno, né? A eleição de segundo turno, daí você fica só com dois, né? Então, mas eu acredito, eu torço, como cidadão brasileiro, né? Eu quero que dê certo, eu quero que o país caminhe para frente, independente de quem esteja lá, seja o candidato X ou Y, né? As pessoas também, elas têm o direito de ter a sua visão, né? Como eleitor, mas, é, eu penso assim, a gente fica, né, meio que, vamos dizer assim, né, num jogo de tabuleiro de xadrez, a gente não sabe quem que realmente está certo e quem realmente está errado. Mas, assim, eu, por mim, até... Porque o que a gente fica sabendo? O que a gente fica sabendo é o que sai pela imprensa, né? Então, é, a gente vai ter que esperar passar muitos anos, né, décadas, para alguém que viveu tudo isso, né, ir lá e publicar um livro, né? Para a gente saber melhor o que aconteceu em tudo isso aí. Eu acho que esse momento da história que a gente está vivendo no Brasil vai muito de como fica com o seu objetivo do livro Heróis Sem Pátreas. Porque está criando muitos heróis... Com certeza. Que, às vezes, não são tão heróis assim. Então, acho que tem muita relação. Tem muita relação. É muito holofote, né, em cima de algumas pessoas, assim, que não são tão, os outros valores, não são tão heróis assim, né? Assim como há muitos heróis escondidos também. Escondidos, né? Igual, né, já citando o fato recente, né, igual o acidente do Boixá lá, né, aquela moça que foi lá e arrancou a porta do caminhão, né, para tirar o caminhoneiro de dentro da... Então, é assim, não deixa de ser um ato heróico, né? Até ela própria diz que não é um ato heróico, mas não deixa de ser, né? E é um herói anônimo, né? Como você falou. E, assim, hoje está tendo muito isso, né? O pessoal idolatra muito os políticos. Um é o salvador da pátria, outro é o mito, outro é não sei o quê. E eu considero isso errôneo, né? Os políticos juízes, eles são humanos, eles são como nós, eles têm efeitos, né? Eles podem ter errado. É como podem ter acertado também, né? Mas, muitas vezes, podem ter errado também. E é como eu falei, né? As pessoas, elas não podem ficar cegas. A gente tem que ver o que foi feito de bom, mas tem também que ver a crítica, né? Então, eu não gosto dessa idolatria que o pessoal está fazendo hoje aos políticos. A todos. Todos que estão presos contra o próprio presidente, assim... Não dá para ficar tratando o político como o diabo do pop. Não dá, não dá. Assim, para mim, a gente não pode ficar idolatrando. Até porque eles entram num jogo muito sujo, né? Os políticos, eles entram realmente numa máfia mesmo. É muito suja, né? Então, muitas vezes, ele precisa até, em nome da governabilidade, né? Como dizia o senhor Fernando Henrique Cardoso, que até foi presidente do Brasil. Ele fala isso no livro dele lá, né? Na época que ele foi perseguido lá, na época do regime militar. Ele fala isso, né? Quando ele chegou a ser presidente. Então, quando em nome da governabilidade, você vai ter que deixar de lado muitos dos seus ideais. Muito daquilo que você acredita, né? Você vai ter que deixar de lado para poder governar. O que ele quer dizer? Chega uma hora que você também tem que entrar no jogo, né? Porque, senão, não consegue. Não consegue fazer nada. Junho, para a gente encerrar, eu gostaria que você deixasse um abraço para o pessoal que está te assistindo. Tem muito aluno, banho de aluno e alguns amigos que também estão mandando recado. Depois você passa lá pela nossa live para você responder o pessoal. Também deixar aí seus contatos para quem tiver interesse em comprar os seus livros, em conversar mais com você e ter um espaço. Muito bom. Bom, eu agradeço ao Marcelo, que já dá uma força para a gente aí, né? Desde o lançamento do meu primeiro livro, o Agora Vale já estava lá, né? O nosso amigo Akin, né? Que está precisando se recuperar aí. Então, eu agradeço muito. Eu sempre vejo também o pessoal do Agora Vale sempre presente na grande maioria dos eventos culturais aqui de Vinda e região. O pessoal está sempre presente, está sempre cobrindo esses eventos. Não é puxação de saco, não. Porque a galera sabe o que eu falo, né? Eu acredito que a gente precisa reconhecer também, precisa elogiar. Hoje em dia o pessoal só critica, né? Então, eu agradeço o espaço por estar aqui. Para mim é sempre uma honra poder estar expondo o trabalho, poder lutar falar de história, que é uma das paixões da minha vida, né? A história. Eu escrevi esse livro por paixão, né? A gente também é apaixonado pela história, né? Agradecer pelo espaço e para todos vocês, pelo convite para a minha grande amiga lá, a Camila, que foi quem me indicou, né? Ela é uma escritora maravilhosa e é claro, né? Para todo mundo que está nos assistindo aí, para esses alunos maravilhosos que muitas vezes são a minha alegria de viver, porque eu vejo muita coisa assim, né? O professor, ele é muito assim, ele está lá, ele vê alguma coisa assim e fala Ah, isso aí eu posso usar na minha aula, né? A gente é muito assim, a gente faz muitas vezes a aula, é de coração para esses alunos, para os pais e alunos, para os amigos, para todo mundo aí. Eu quero deixar um grande abraço e para entrar em contato é o William Castilho, né? Pelo Facebook, pelo Instagram, não tem erro, já aparece a caricatura lá, a foto da figura lá E também tem o site da Penalux, que é www.editorapenalux.com.br Além das redes sociais aí, que é o William Castilho. E muito em breve também vai estar nas livramentas. Nós vamos deixar todos os links, as formas de contato no nosso site, agoravalho.com.br Essa entrevista também será disponível lá. Muito obrigada a sua participação. Em nome da Agora Vale, te agradeço por ter vindo até aqui. Deixo as portas abertas para novos lançamentos, novos projetos e tudo que tiver de novidade. Agradeço também você que ficou nos assistindo. Não esqueça que ao longo do mês de fevereiro teremos outras entrevistas aqui na Agora Vale. E aí, estamos ficando por aqui com mais esse papo reto.